Oi pessoal, tudo bem? Que tal esse fim de tarde de fundo para o nosso programa de hoje? Para quem não me conhece, eu sou a Tati Scostegg e esse é o programa da Família Nômade todo sábado à tarde aqui na TV Nômade, você assiste ao vivo, depois pode assistir a reprise na internet mas para você assistir ao vivo é todo sábado à tarde na TV Nômade, baixa o aplicativo no Periscope e assiste, pode curtir, mandar coração, valeu, comentar, fazer pergunta e também compartilhar você que está assistindo, se quiser compartilhar, desliza o dedo para cima se você tiver Android para o lado se você tiver iOS e compartilha com seus amigos que eles vão acompanhar as transmissões da TV Nômade e o programa da Família Nômade todo sábado a gente está no Leblon, semana passada a gente já fez um vivo daqui para falar do Baixo Bebê que é um parquinho que tem aqui para quem tem criança pequena que é bem bacana mas hoje na verdade esse lugar aqui está de cenário porque o assunto é outro a ideia hoje é falar de como você faz para chegar até a zona sul do Rio de Janeiro até o centro do Rio de Janeiro se você vem de avião para cá tem várias opções, na verdade assim, o básico mesmo você vem são duas opções gerais, táxi ou ônibus se você não tem ninguém que vai te buscar no aeroporto se você não tem uma pessoa para te receber e tal tem essas duas maneiras de você chegar até o centro ou até a zona sul do Rio de Janeiro de táxi ou de ônibus só que cada uma é um pouco complexa, não é assim tão simples então primeira coisa, se você decidir que você vem de táxi você tem três opções primeira opção é você pegar táxi de cooperativas aqui no Rio existem algumas cooperativas de táxi quando você sai no aeroporto do Galeão, do Santos Dumont também mas principalmente do Galeão, antes mesmo de você desembarcar quando você está ali pegando as malas você vai ver que tem vários guichezinhos de cooperativas de táxi eu já usei a Cotramo, C-O-O, Tramo, Cotramo já usei a Cotramo algumas vezes qual que é a vantagem? Olá, Axel qual que é a vantagem de você pegar a Cotramo? ou essas outras cooperativas que tem lá o valor é fixo então se você fica preocupado não sei se o taxista vai ser honesto se não vai mudar o caminho enfim se você quer ter mais certeza você pega essas cooperativas você paga antes paga ali no guichê mesmo dá pra pagar o cartão de crédito entrega o voucher pro motorista então você nem vai dar o dinheiro pro motorista e já sabe com antecedência qual que é o valor que você vai pagar então essa é uma boa dica se você quer saber como que faz pra chegar do aeroporto até o centro do Rio você pode pegar esses táxis da Cotramo Oi Pedrinho são mais caros, tá gente? então você sabe o valor antes mas é mais caro pra você pagar um pouco mais barato a dica é pegar os táxis amarelinhos é tranquilo pegar os táxis amarelinhos no Rio você pode pegar na rua tranquilamente a dica é o táxi amarelo do Rio tem uma faixa azul do lado então a dica é você pegar os táxis que tenham do lado escrito o nome da cooperativa da qual eles fazem parte não, eu sou jornalista não sou operadora de turismo não sou jornalista inclusive essas dicas que eu tô dando são dicas que eu uso não tem nada a ver com com patrocínio nada disso então a outra dica é você pegar os táxis amarelos quando você sai ali no aeroporto então não pega os táxis que estão passando mais por longe e que não tem nada escrito na faixa azul pega o táxi que tem escrito na faixa azul a cooperativa do qual ele faz parte que é uma coisa mais garantida é uma coisa mais segura tá, você vai pagar menos do que se você pegar esse com o preço fixo mas aquela coisa né você pode perguntar pro motorista antes quanto dá mais ou menos e tal e é tranquilo eu hoje em dia não pego mais táxi quando eu chego no aeroporto eu pego ônibus pra você pegar ônibus você tem duas opções você pode pegar o ônibus executivo que é o que eu pego custa 15 reais olha super tranquilo se você vier por exemplo pra Ipanema de táxi cotramo de táxi de cooperativa você vai pagar 125 reais se você vem de ônibus você paga 15 reais obviamente demora muito mais né leva muito mais tempo porque ele vem pela orla e tal mas se você tá de turista já vai vendo Rio de Janeiro ele passa pelo centro passa pelo Galeão ele sai do Galeão passa pela rodoviária então se você vai por exemplo pra região dos lagos pra algum outro lugar você já pode ir direto do aeroporto pra rodoviária com esse ônibus depois ele passa no Santos Dumont depois ele vem pra Zona Sul passa Copacabana Ipanema então é super seguro é super confortável ar-condicionado bem tranquilo só que demora realmente às vezes se tem muito trânsito demora até mais de duas horas dependendo do horário que você chega pra chegar até aqui o Leblon por exemplo mas assim é uma dica que vale a pena você pode pegar também o ônibus de linha se você tem o aplicativo do Google no seu celular e você consegue ver lá o lugar que você vai ficar hospedado o lugar que você vai parar e ele calcula pra você te dizer certinho qual que é o ônibus que você tem que pegar também dá pra pegar o ônibus de linha lá no aeroporto que daí é 3,80 super ultra mega barato mas a minha sugestão se você não tá com pressa se você não vem a trabalho se você tá vindo de lazer é pegar esse ônibus que é o ônibus executivo a linha é 20,18 lá no blog da Família Nômade FamíliaNômade.com tem um post sobre isso dicas de como circular no Rio de Janeiro de ônibus, de táxi o que é mais bacana então sugiro vocês entrarem lá FamíliaNômade.com que tem várias dicas e dicas de passeio também no Rio em Curitiba em outras cidades certo pessoal? então essa é a nossa dica de hoje direto aqui do Leblon com dois irmãos ao fundo nesse fim de tarde maravilhoso se você entrar na nossa página da TV Nômade você consegue também ver as outras transmissões do programa da Família Nômade a gente já fez Forte de Copacabana a gente fez Hello Friends a gente já fez Yeah, I do speak English Nina, what do you need to know? Make me a question we are talking about Rio and how to get from the airport to Zona Sul if you entered our blog FamíliaNômade.com you will have there a post in English telling telling how to get downtown how to get to Zona Sul by bus by car by taxi the best options you have there in our blog Valeu pessoal então é isso é isso